Vultos do Espiritismo apresenta Gabriel Delany Nasceu no dia 23 de março de 1857, exatamente no ano em que Kardec publicava a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Seu pai, Alexandre Delany era espírita e amicíssimo de Kardec, motivo porque foi ele grandemente influenciado pela ideia. Sua mãe trabalhou como médium, cooperando com o mestre de Lyon na codificação. Delany foi um dos maiores propagadores da sobrevivência e comunicabilidade dos Espíritos. Afirma ele, a inteligência que se manifesta não emana dos operadores, ela declara ser aquele cujo nome declina. Não vemos por que se obstinaria em negar sua existência. Vamos, agora, acumular as provas da existência dos Espíritos, e elas irão se revestindo de um caráter cada vez mais forte. Por forma que nenhuma denegação será capaz de combater a evidência da intervenção dos Espíritos nessas novas manifestações, publicou O Espiritismo perante a Ciência, o Fenômeno Espírita, a Evolução Anímica, pesquisa sobre a mediunidade, as aparições materializadas de vivos e mortos, além de outras obras de cunho científico. Fonte, ABC do Espiritismo de Vitor Ribas Carneiro De 1857 a 1926, Gabriel Delany era filho de pais espíritas convictos e praticantes, sendo seu pai um dos fundadores da Liga Parisiense de Ensino e afeiçoado amigo de Allan Kardec, fazendo parte com este da direção da Sociedade Espírita fundada por ambos. Sua mãe portadora de mediunidade ostensiva, muito colaborou na codificação kardeciana com suas comunicações, transmitindo informações confiáveis filtradas do mundo espiritual através de seus dons. Nasceu portanto esse grande defensor do Espiritismo em ambiente espiritual propício à sua preparação, o que se fez nos moldes rigorosamente científicos e com estrita fidelidade ao seu codificador, afirmando sempre que a sua crença inabalável era espírita, e dedicando-se desde cedo à pesquisa experimental dos fatos presenciados dentro da sua própria casa. Venho a receber da espiritualidade uma mensagem cujo teor o faria mais dedicado e disciplinado para com suas pesquisas. Dizia a mensagem, nada temas, tem confiança. Jamais ser rico do ponto de vista material coisa alguma, porém, te faltar na vida. Em 1883 ele fundou a revista, o Espiritismo graças à generosidade de uma hindueza, Elizabeth de Esperance, que lhe doou o dinheiro para as despesas. Passou então a realizar experiências com grandes médios. Em 1904, juntamente com Charles Richet e outros estudiosos, presenciou os prodigiosos fenômenos de materialização de Villa Carmen em Argel. A produção literária de Delany não se apoia em especulações imaginárias, mas em fatos por ele mesmo investigados e confirmados. Dedicando-se de maneira especial ao trabalho de demonstrar que o Espiritismo se apoia em bases científicas, escreveu essas principais obras hoje conhecidas em todo o mundo. Pesquisa sobre a mediunidade, a alma imortal, o Espiritismo perante a ciência, o fenômeno espírita, a evolução anímica, as aparições materializadas de vivos e mortos, documentos para o estudo da reencarnação. E finalmente a reencarnação. Em O Espiritismo perante a ciência, ele traça com rara maestria um quadro completo dos dados que o psiquismo pode apresentar para merecer o respeito dos cientistas. E como demonstração da admirável segurança de sua argumentação, basta que se lance os olhos sobre suas páginas e verifique-se que desde a época já distante em que apareceu a primeira edição desta obra, o seu autor teve a satisfação de verificar que algumas das mais importantes teorias expostas tiveram a consagração da ciência. Em sua luta para estabelecer a verdade espírita, sabedor dos males gerados pela ignorância, pelo fanatismo e pela paixão desregrada escreve, a luta é inflamada e provavelmente ser longa, de vez que os prejuízos religiosos e científicos se mostram obstinados. Insensivelmente, porém, a evidência acaba impondo-se. Temos agora a convicção de que a certeza da imortalidade se tornar uma verdade científica, cujas consequências bem-fazejas, fazendo-se sentir no mundo inteiro, mudarão os destinos da humanidade. Homem de mentalidade politécnica afeiçoado desde cedo aos estudos exatos, às observações frias, às deduções rigorosas, foi o chefe supremo da parte experimental do espiritismo a qual deu maior desenvolvimento, ainda não suplantado. Delany fez ver através de suas obras que a física moderna, o magnetismo, o hipnotismo, a sugestão verbal ou mental, a clarividência, a telepatia e o espiritismo, todos esses conhecimentos novos são convergentes para as fronteiras espirituais. Tornou evidente que as provas das comunicações dos espíritos, sendo tão numerosas quão variadas tornariam o espiritismo uma demonstração científica da imortalidade. Em sua luta incessante iniciada aos 13 anos, publicou aos 68 anos de idade uma obra de incomparável valor intitulada, A Reencarnação, última de seu gênio privilegiado. Pela solidez apresentada, pelo rigor de sua lógica, pelo valor de sua argumentação, pela escolha de suas provas, pela superioridade de sua tese, e pela imparcialidade com que apresenta os fatos, essa obra é a primeira da coleção delaniana. Abordando todas as angulações elaboradas pela codificação, Delany sempre respondia com humildade sobre sua prória obra, nada tenho dilatado. Tudo que há é de Kardec. Apenas tenho feito constatações. Mostrei-as em meus livros e demonstro-as na prática diária. Nada acrescento. Excesso de modéstia dele. Sua obra complementa e solidifica os ensinamentos de Kardec, abordando temas correlatos e aprofundando outros onde o grande codificador não dispusera de tempo para considerações maiores. Delany foi o pesquisador que de maneira incansável soube aproximar a ciência da religião, certo que ambas teriam que caminhar unidas para uma compreensão lógica do universo e dos seus habitantes, os espíritos. O insigne pesquisador dedicou toda a sua vida à propagação do espiritismo, pelo qual se sacrificou inutilmente aos olhos daqueles que só veem no imediatismo a verdadeira razão do viver humano e por isso não podem compreender que, por força desse desprezo pelas vaidades e ambições terrenas, ele se cobriu de glórias espirituais pelo trabalho bem conduzido, sem vacilações e fielmente executado até seu derradeiro instante da vida corpórea.